E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no AV8B NAD Ataque DCS World, pessoal. Vou refazer o vídeo anterior, eu vou fazer o vídeo anterior sobre aquela questão dos mapas F10, quando você tem que colocar coordenadas, as atualizações que o DCS tinha feito, acho que eu fiz alguma coisinha errada lá. Então eu vou dar uma refinada. Eu vou mostrar lá dentro da missão, para a missão ficar mais curta para vocês. Bora lá, let's fly! Vamos voar! Deixa eu pular direto lá para o mapa F10 para ganhar tempo, peraí. Estamos no mapa F10. A questão de eu digitar aqui não muda nada. Vai mudar lá dentro da aeronave. Deixa eu pegar os ovos rapidinho aqui. Eu estou dando um zoom, porque isso aqui é um ícone, viu? Se fosse um objeto maior, não precisava desse todo. Vamos colocar aqui. Agora é hashtag, viu pessoal? Hashtag, T de Tatu, P de Pato, 01 para o alvo 1. E aí vai. Não precisa daquele ponto inicial mais, não. Agora tem que colocar hashtag. Os caras são foda. Tudo moderno. Para lá. Hashtag, T de Tatu, P de Pato, 02. Então, temos dois alvos. Dois alvos. T, 01 e T, 02. Isso aqui são duas casinhas que eu coloquei aqui, para ficar mais fácil das bombas acertar. Quando eu mostrar para vocês, eu estou com o trequinho aqui. Ele está configurado no default, então eu estou usando o F7 nele. Espera aí. Beleza. Aqui que eu devia ter feito uma mudança, né? Você vem no CAS. Não tem nada. Não tem nada, né? Beleza. O seu comando vai ser esse aqui. Deixa eu ver aqui. Não é esse. Esse aqui, ó. Check Mapa. Location Target. É. Se eu não me engano, o default dele aqui. Você quer ver? Olha lá. Shift. Alt. Mais 8. Mas no meu caso aqui. Eu coloco é zero. É. Facilitar a minha vida. Bora lá. Não tem nada. Aí você vem no zero. Vai carregar. Olha lá. Beleza? Olha lá. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Está no 1. Agora esquece isso aqui por enquanto. Vamos decolar rapidinho aqui. Observe que eu estou... Espera aí. Deixa ele voltar aqui. Aqui é em ponto 1, 2, 3, 4, 5, 0. Eu vou para o 3 porque o alvo está próximo aqui. E aí eu ganho altitude. É coisa rápida. Espera aí. Como esse vídeo é uma retificação do vídeo anterior, eu não vou nem pedir para taxiar aqui. Só para ganhar tempo. Eu devia ter revisado o manual. Esse pessoal do DCC é foda. Eles mexem tanto nesse trem que a gente confia na hora que vai fazer o vídeo. Devia ter feito isso, pessoal. Vamos decolar rapidinho, de fininho aqui. Faz de conta que você recebeu autorização. Até agora nós pegamos as coordenadas dos alvos e inserimos ali. Automaticamente ele já está aqui, viu? Você já pode decolar. Na hora que a gente for ligar o armamento, que a gente termina de configurar. Isso você já pode fazer no ar. Agora, se você começar no ar, você tem que fazer isso tudo manualmente. Só que eu não vou ensinar, não. Porque aí é sacanagem, né, filho? O objetivo aqui é pegar o caminho mais curto possível. DCS World. AV, 8B, Nade, Ataque. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. É, tem esse sol aqui do Calcus é bonito demais. Topejo pra nevada. Sobe, criança. Já vamos virar a cara aqui, pessoal. Vamos apontar pro waypoint 3. Vamos ganhar altitude e distância, que o alvo tá logo pertinho aqui. O vídeo ficar bem curtinho. Só apontar ali, eu vou terminar de configurar. Beleza. Só apontar pra cima aqui, peraí. Beleza. Vamos voltar aqui. Observe que eu tô com o waypoint 4, 5, 0, 1, 2, 3. Que é pra onde que eu tô indo, né? Agora sim, vamos terminar de configurar aqui. Isso você pode fazer no ar. Mas lá embaixo, você tem que pegar as coordenadas. Se você fizer tudo aqui no céu, você tem que configurar um por um. Aí ninguém merece. Você vem aqui agora em liga o armamento. Seleciona a sua arma. No meu caso aqui, uma GBU-38. Observe que ele já carregou a página do TGTS, né? Aqui você vai pegar os alvos 1 e 2, que é o que eu tô precisando lá. Volta pra cá. Olha eles aqui, ó. Beleza. Vamos sair daqui. Vamos subir aqui agora. Observe que o waypoint 3, que tá selecionado aqui, né? Você tem que apontar pra esse rumo aqui, ó. Vamos subir, que eu preciso subir pra no mínimo 15 mil. Vamos liberar o armamento. Eu já dei bobeira nisso aqui. A bolinha branca aqui, ó. Olha ele lá. Nosso alvo tá ali. Deixa eu subir pra 15 mil aqui. Sobe, criatura. Alá o yukunilá. Vamos estabilizar aqui. Aqui ó, agora você vai dar o D-Press até o sistema carregar ali, você quer ver? Ó, aí eu vou ter que colocar T1 e T2, olha lá, TGT1, TGT2, aqui ó, T1 e T2, vou lançar no T1 primeiro, vem aqui ó, ó, observe que não tem nada, marca o sensor lá no solo, olha lá, quando ele entrar aqui na área vermelha, ele começa a contagem dele, estamos em potência máxima, só colocar aqui, lembre-se bem, T1 e T2, eu tenho de lançar nos dois, vou ter de trocar de e-point. Só dar uma giradinha aqui pra esquerda, pra direita, fica mais bonito. A contagem ó, um pouquinho pra direita, olha lá a contagem, olha lá, entramos na área, beleza, vamos ficar aqui. certinho? Armamento liberado, contagem começou, T1 e T2, não esquece não, você vai ter de trocar a waypoint, 15 mil pés, tudo ok, olha só, coisa linda. Vontade de regressiva, vamos soltar próximo de 80, lá vai, T2, Beleza. Bomba descendo. Eu tô sem o F7, vou ter de passar pro F6, peraí. Bomba 1, bomba 2, eu acho. E aqui ó, vai destruir eles. Então, essa é a 1. Alba destruída. Essa é a 2. Alba destruída. E vai lá no F10. Aí ó, isso que era pra ter feito. Eu falei, tinha uma coisa errada Eu fui rever o manual Falei, agora sim, tá certo Então basicamente é Você pega As coordenadas do mapa F10 Cria eles aqui Carrega ele aqui Aí você pode decolar E o restante da configuração Você faz no ar Se você inventar de fazer aqui em cima Voando você vai ter que fazer isso tudo na mão Ou seja Se você der uma olhada no Ixi, eu não sei se o manual do Schuker vai mostrar aqui Mas deixa pra lá, depois eu mostro Se precisar é só perguntar Nos comentários no vídeo aí Que eu faço uma retificação No manual do Schuker É pelo seguinte pessoal O DCS tem essa aeronave aqui Mas não tem manual E os caras dizem que tá pronto Imagina a hora que chegar o F15 então Disseram que vão consertar essa parte Agora vai começar com o manual Mas esse aqui não tem manual Se você acessar os manuals do DCS lá Tem uma coisinha lá incompleta Basicamente não tem manual Então a gente se vira com o manual do Schuker Valeu? Naquela esquema pessoal Gostou do vídeo? Dá o joinha Não gostou? Dá o dislike Mas lembre-se bem Assina o sininho e assina o canal Senão o YouTube não notifica não Se bem que ele não notifica com ou sem Mas assina o canal fazendo favor Pra dar uma força aí Naquele esquema Valeu? Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal.